Pats? Sim, sim. Vai, não, que é? Sim, as varelas. Vai, vai, da castanha, esforça pra banhar. Achei, camuina, cama e posa na final. Um, dois, três, um, dois, três, as varelas da prazer. Sim, as varelas da castanha, tu, não queda res. As varelas da castanha, tu, não queda res. Três, quatro, giram voltas e forçam a cantar. Um, dois, três, um, dois, três, as varelas da prazer. Sim, as varelas da castanha, tu, não queda res. Um, dois, três, um, dois, três, as varelas da prazer. Um, dois, três, um, dois, três, as varelas da prazer. Um, dois, três, um, dois, três, as varelas da prazer. Um, dois, três, um, dois, três, as varelas da prazer. 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 Um, dois, três, as varelas da prazer.